BANDOLEIRO BANDOLEIRO A Bala canta, cachorro meia A Bala canta, violeiro, violeiro Toca em rima a canção Ao longe vai ecoar a história de Lambião Sua fama, seu castigo, sentença de foi cruel Cabeça do mal querido não carrega mais chão Violeiro, violeiro, violeiro Toca em rima a canção Ao longe vai ecoar A história de Lambião Sua fama, seu castigo, sentença de foi cruel Cabeça do mal querido não carrega mais chão Do outro lado, do outro lado da vida é morte No fundo do poço, barrado pelo capiloto Nas trevas não pode morar Toca fogo, incendeia, clareia Assombrei o cão Boa para o infinito em um azulão No céu No céu A santaria reza em queda e cruz vai Desaparece em nome de Jesus Mas Vigolino diz que não Pede a presença de seu padeciso romão São Pedro manda chamar Antônio parece festa na arraia E ele volta com a sombração Quando chega São João É bandaleiro, é bandolê, bandolá Bandolê, é bandolê, bandolá No mistério da carranca É que mora lá O nevo feito de barra Na cultura popular Uma lenda, uma vida Para a inteira transportar Uma lenda, uma vida Para a inteira transportar Quando o samba Quando o samba rodeia O meu fó Diz o velho sanfoneiro De um olho só Vixe Maria O derrota no sertão Cabra macho no cantar Que comanda a invasão No fogo do parabelo A poeira no chinelo No fogo escota Cachorro mia A bala canta Cachorro mia A bala canta Violino, violino Toque rima a canção Aonde vai ecoar A história de Lamião Sua fama, seu castigo Sentença de dois duelos Cabeça do mal querido Não carrega mais chateu Violino, violino, violino Aonde a presidente Cachorro mia A canção Aonde vai ecoar A história de Lamião Sua fama, seu castigo Sua fama, seu castigo Vixe, maninha Sentença de dois duelos Cabeça do mal querido Não carrega mais chateu Do outro lado Do outro lado Da vida é morte No fundo do poço Barra no pé no capiroto Nas trevas não pode morar Soca fogo, soca fogo Soca fogo Incendeia, cadeia Assombrei o cão Boa para o infinito Em rua doão No céu, no céu No céu A santaria reta em queda e cruz Vai, desapareça em nome de Jesus Mas de Murilo diz-se não Por quê? Pede a presença de seu pade E se suma a mão São Pedro Manda chamar Antônio Parece festa marraial E aí Volta com a assombração Vamos chegar Vamos chegar São João É bandaleiro É bandolê bandolá Com o mistério da carranca É ele que mora lá Não tem o tempo de barro Na cultura popular Uma lenda, uma vida Para em ver a que contar Uma lenda, uma vida Para em ver a que contar Eu gosto assim